Olá galera, tudo bem? Espero que sim, agora mais do que nunca com essa situação toda do coronavírus Espero que todos vocês estão indo bem, com boa saúde Mas assim, eu vim aqui pra dar um update, pra dar uma atualizada sobre a minha vida Sobre o que tá acontecendo aqui, como é que é a vida aqui na Inglaterra agora na quarentena O que eu tô fazendo, como estão as coisas, tudo isso Então vamos lá, ignorem a mergulha aqui no meu quarto, eu sei que eu tenho que dar uma ajeitada Mas eu cheguei em casa ontem, na verdade, a casa dos meus pais, aqui Porque eu não moro na casa dos meus pais, eu moro numa outra casa, numa cidade Aqui pertinho, uns 20 minutos, mas eu tô estudando lá, eu tô fazendo um cursinho da igreja de liderança Então eu moro numa casa com três outras meninas, que é do lado da igreja Por acaso, uma delas é brasileira, eu fiz um vídeo com ela, vai ter um card aqui pra vocês assistirem Assim, eu cheguei em casa ontem porque eu tenho que tomar conta do meu irmão Obviamente, com essa situação, não tem mais escola Então, todas as escolas fecharam, então eu tenho que tomar conta do meu irmão Ela tem 10 anos e, na verdade, o governo tá mandando todas as pessoas trabalharem em casa, se for possível Só que os meus pais são enfermeiros, os dois, então não tem como eles trabalharem em casa, né? Então, cai a história de novo Ontem foi a primeira vez que eu sei da casa, tipo, e ver o mundo lá fora, como que é, como que estão as coisas Desde as semanas, né? Além de fazer os exercícios físicos, ir ao parque, ao supermercado Tipo, a rua estava vazia, vazia mesmo Foi muito estranho ver uma coisa vendo na televisão, outra coisa vendo na realidade, né? Foi muito estranho Não tinha ninguém nas ruas, né? Lógico, porque todas as lojas fecharam, só supermercados E ainda contenham abertos E outra coisa com os supermercados Para controlar o influxo de pessoas Para manter esse distanciamento social Tem que formar uma fila fora do supermercado Tem um empregado lá na porta controlando o influxo de pessoas, né? Dependendo do tamanho do supermercado Não pode ter mais de uma pessoa de vez Ou duas pessoas, ou cinco pessoas, ou dez pessoas Então, assim, tem que esperar na porta para ele te deixar entrar E o que mais? Ah, também os supermercados mudaram os horários Então, eles abrem um pouquinho mais cedo Só para os idosos E o que o governo está chamando de trabalhadores essenciais Quem é enfermeiro, ou bombeiro, ou médico Ou quem faz a entrega de produtos, comida Elas são consideradas essenciais E tem a vantagem de ir ao supermercado Antes de todo mundo para fazer as compras Porque é uma loucura aqui nos supermercados Acho que agora é como um pouquinho Mas semana passada Foi, tipo, uma caça de tesouro Para encontrar papel higiênico Pão, carne O supermercado estava lotado de pessoas Esvaziando tudo, comprando tudo Foi uma loucura Mas, sim, as regras da quarentena De lockdown É, assim, que não pode sair da casa As únicas exceções são Para ir ao trabalho Se o seu trabalho é essencial Para ir ao supermercado fazer as compras Ou para fazer os exercícios físicos Ou também para cuidar das pessoas vulneráveis Tipo, por exemplo, entregar a comida deles Se eles não podem sair da casa Ou entregar remédio Essas coisas aí Mas tem pessoas que não estão seguindo essas regras Eu vi nas notícias ontem Que o governo agora está falando Ó A gente vai ter que ser um pouquinho mais rígido Se vocês não seguem as regras São só umas pessoas Porque, na verdade Eu recebi militância sobre isso Então tem pessoas que realmente estão Fazendo com que todo mundo segue as regras Porque, ó, uma história Semana passada Eu fui Eu e as outras meninas da casa Na outra cidade A gente decidiu Dar uma volta No parque Que é dentro das regras É exercício Mas Porque A regra é para não se juntar Fora da casa Com um grupo de mais do que duas pessoas E com esse distanciamento social De dois metros Mas Essa regra não pertence Às pessoas que moram na mesma casa Que é o nosso caso Tinha um casal Que Obviamente Porque a gente era três Então eles pensaram que A gente era só amigas Não sei Se juntando para socializar Eles foram brigar mesmo Com a gente Foi um casal E um homem Ele nos abordou Gritou na nossa cara Falando Gritando para a gente O que você acha que está fazendo Suas idiotas Está colocando todo mundo em risco Porque não está seguindo as regras E tudo mais Foi uma loucura Eu achei ridículo na verdade Porque foi muito irônico Do jeito que ele nos abordou Mesmo ele falando para a gente Ter mais de dois metros de distância Mas ele gritando na nossa cara Tipo aqui Ele não está seguindo as regras mesmo Então Sim Tem pessoas que não estão seguindo as regras Mas tem pessoas militando para a gente Para o povo Seguir as regras Mas sim Eu estou indo bem Graças a Deus Eu gosto de ficar em casa Então para mim não tem problema Mas eu estou muito ansiosa Para as coisas voltarem ao normal Essa situação não é boa para ninguém É muito estranho na verdade Viver assim Eu me sinto um pouquinho desse peso Tipo Porque aqui na Europa A situação não é boa Eu sei que a situação não é boa Eu sei que a situação não é boa Em qualquer parte do mundo Mas Aqui na Europa Tem milhares Milhares mesmo Milhares Milhares De pessoas morrendo Aqui no meu país Na Inglaterra A situação é bem complicada Até o nosso primeiro ministro Porque nós temos presidente Temos rainha Então quem manda o governo É o primeiro ministro E Ele está com corona Faz 10 Acho que talvez Até 11 dias Que ele está com sintomas Ele não está melhorando Ele foi internado Ontem Agora ele está no hospital Então É bem complicado Tipo Imagina se Queimando o país Está internado O que que faz? É uma loucura É uma loucura Na verdade Eles dizem que Nós estamos Aqui na Inglaterra Estamos Dez Não Uma semana Atrás da Itália Na curva Agora a Itália está Tipo O número de casos Está descendo Está diminuindo Mas aqui É só aumentando Acho que ontem Foi Quantas pessoas morreram? 620 Acho que foi 620 621 Então é uma loucura Tipo Um dia 600 Outro dia 700 É muito ruim Na verdade Não é Não é bom Mesmo com A nossa sistema Boa de saúde Então imagina Nos países Que não Menos desenvolvidos Que não tem Um sistema de saúde Tão boa Eu não acredito Tipo Eu não Nem quero pensar O que vai acontecer lá Se Opa O sol O sol está aparecendo aqui Está vendo? Eu vou ter que dar uma Desculpa Se uma pessoa Contrai o vírus Já era Mas sim Eu tenho fé Eu sei que Deus É todo poderoso Eu sei que Ela estar conosco Mesmo Mesmo no vale Mesmo na crise Ele vai Ele vai nos trazer Uma paz Eu sei que Ele é o Deus de paz E E sim Eu acredito que Ele vai fazer Um milagre Eu acredito que Vai ficar tudo bem Eu queria trazer Essa esperança Para vocês também Oh meu Deus É esse sol Vou tentar Eu queria trazer Essa esperança Para vocês também Que A gente não sabe Os planos dele Mas Ele é bom E ele é fiel Mas assim Foi isso que eu queria Falar para vocês hoje Beijos Abraços Fiquem com Deus Fiquem em casa Se cuidem E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau